E aí, pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Letícia Pazeiro aqui hoje. E eu acho que você está bem se você conseguiu manter o seu relacionamento bem, né? O seu relacionamento estável até o fim desse mês de agosto. Amanhã, o último mês de agosto e ao longo desse mês interminável, inúmeros casais terminaram o seu relacionamento, seu namoro, casamento, noivado, enfim. Muita gente mesmo. E nesse vídeo a gente vai te contar a lista dos casais famosos que terminaram nesse mês de agosto. Se você acha que foram dois, três, quatro, não, galera. Tem muita gente. Então vem comigo aqui ficar por dentro de tudo. Bora lá. Bom, galera, quem acompanhou as redes sociais ao longo desse mês inteiro sabe que muitos casais acabaram se separando. Noivados, casamentos, namoros, enfim. Muita gente mesmo. E nesse vídeo a gente separou dez. Porque se a gente ia ficar aqui falando até amanhã, então separamos dez casais pra vocês entenderem um pouco melhor da história, por que que se separaram. E a gente vai começar com um que gerou muita polêmica lá no começo do mês, que foi Pyong e Sam Lee. Pra quem não sabe, Pyong foi pro reality show Ilha Record. E antes mesmo da estreia do reality show, na divulgação de alguns teasers da emissora, já começou a rolar alguns boatos de que o Pyong teria traído a Sam lá dentro desse reality show, que não tinha estreado ainda, né? Sendo assim, logo depois do teaser, a Sam já anunciou a separação do casal. E parece que realmente eles não reataram tão separados até agora. O segundo casal que ninguém esperava, esse foi uma surpresa pra mim, acredito que pra vocês também, foi o Whindersson Nunes e a Maria Lina. Eles estavam noivos desde março e acabaram terminando o relacionamento agora no começo de agosto. Falaram que não estavam mais juntos. Whindersson disse que ele não conseguiu ser quem ele prometeu, né, que seria. Disse que temos que saber a hora de nos retirarmos pra não causar mal a outra pessoa. E a Maria Lina também se pronunciou sobre o fim do relacionamento, disse que o respeito continua, a amizade continua, que eles ainda têm contato. E é isso, galera. Foi um fim assim que a gente não tava esperando muito, né, ficamos bem chocados. E eles ainda finalizaram dizendo que sempre vão estar ligados por um anjo que Deus deu a eles, né, que eles tão falando de João Miguel, o filhinho deles que faleceu em maio. O terceiro casal que até tentaram achar que tinha alguma coisa a ver com o término de Whindersson Nunes e Maria Lina foi o fim de Vitão e Luísa Sonza. Eles também anunciaram o término um pouquinho depois do Whindersson. Já tinha algumas especulações de que eles não estariam juntos, eles já não estavam aparecendo muito, assim, né, nos stories, essas coisas assim, programas em casal. E depois de um tempinho de especulações, eles anunciaram o fim do relacionamento, eles ficaram juntos por cerca de um ano. E foi um relacionamento marcado por muitas polêmicas, né, muito hate. Eles realmente aguentaram bastante coisa. E em entrevista ao Hugo Gloss, o Vitão falou que todo esse hate, todo esse ano de polêmicas que eles passaram, só fez eles serem mais fortes. E que eles servem de exemplo, né, de como ódio, intolerância, pode ser prejudicial na vida das pessoas. Inclusive, a Luísa disse que ela não queria terminar esse relacionamento, mas que o Vitão acabou sofrendo muito por conta dela, enfim, um fim bem triste. O quarto casal também é um super queridinho que ninguém esperava. E a gente tá falando de Grazi Massaféria e Caio Castro. Eles anunciaram o fim do relacionamento no último domingo, dia 29. O Caio Castro pediu pra não inventarem boatos de traistão nem nada do tipo, que eles decidiram ser maduros, né, e respeitar o amor que sentem um pelo outro. Decidiram dar um fim no relacionamento de uma forma, assim, madura, né, galera? Sem muitas polêmicas, sem muitos problemas. Eles ficaram juntos por cerca de dois anos e nunca expuseram muito relacionamento. Então, o que a gente sabe é realmente o que eles queriam que a gente visse. Chegando na quinta separação do mês, agora é um relacionamento de longa data, Simar, da dupla com Simone, e Vicente Escri. Eles ficaram juntos por mais ou menos uns 14 anos, tem dois filhos juntos. E a Simar anunciou a separação por meio de uma foto no Instagram, né, uma foto dos dois. Falou que foi uma decisão muito pensada, que eles têm muito respeito um pelo outro, sempre vão estar ligados, né, pelos dois filhos que têm. E que agora ela pretende ser mais feliz ainda depois da separação. O que vocês acharam? Chegando no sexto casal, temos mais um do mundo sertanejo. Agora, Nayara Cevete e Rafael Cabral. Eles ficaram juntos cerca de nove anos, mais ou menos, mas estavam casados desde 2016. A Nayara disse que eles entenderam que os sentimentos se transformaram e decidiram manter o respeito um pelo outro, achando que era melhor a separação, né, e que por hora eles não estavam mais juntos. Nosso sétimo casal que terminou nesse mês é o casal Duda Reis e Bruno Wood. Esse não é de longa data, já que eles só tinham assumido há dois meses o relacionamento. E foi confirmado o fim do relacionamento por meio da assessoria da Duda, que diz que eles decidiram terminar em comum acordo, estava tudo bem, e que ambas as relações com as famílias continuam super boas. O oitavo casal da nossa lista é um que eu, particularmente, fiquei super chateada, eu amava esse casal, que é Jade Picon e João Guilherme. Eles também anunciaram o fim nesse último domingo, dia 29. Esse domingo foi cheio de términos, né, a internet estava bem chateada. E a Jade falou que pra manter a memória, né, do primeiro amor dela, todos os momentos bons, ela acredita que esse seja o momento de dar um ponto final no relacionamento. O João também se pronunciou, falou sobre isso, disse que o ciclo mais especial da vida dele estava se encerrando, mas que ele tem muito amor pela Jade, enfim. Parece ter sido um término ok, né, um término de boa. O que vocês acham? Chegando ao fim, o nono casal da nossa lista de hoje é Denis DJ e Bárbara Falcão. Eles ficaram juntos cerca de 13 anos, né, um longo relacionamento. Tem um filhinho juntos chamado Denis também. E eles fizeram aquela média dos casais famosos que se separam, disseram um tempo de respeito, admiração, ó. Agora eles seguem caminhos diferentes, agradeceram as pessoas pelo caminho e afirmam que seguem juntos, né, porque tem o maior presente da vida, que é o filhinho deles, o Denis, o pequenininho. Bom, por fim, o último casal da nossa lista de separações, né, do mês de agosto, é Mirella Janis e Yugnir. O que que aconteceu? Diferente dos outros casais, né, que se separaram, falando do respeito, da admiração, foi tudo bem, tudo sob controle, a Mirella deu uma entrevista ao Léo Dias e disse que depois de muitas farras, muitas mentiras, eles até tentaram se resolver, mas que ela tava colocando, né, anunciando o fim do relacionamento de vez agora. Eles começaram a se envolver no comecinho de 2020 e desde então já terminaram umas três vezes, mas eles acabam voltando, terminam, voltam. Então alguns fãs ainda acreditam na volta desse relacionamento, né, acreditam que eles vão reatar. O que que vocês acham? Acha que tem volta? Acha que dessa vez é pra valer? Comenta aqui pra gente. E com o fim desse casal, a gente vai finalizando o vídeo também. Espero que vocês tenham curtido, né, ficado por dentro de tudo. Comenta aqui pra gente qual desses mais te deixou chateado, que vocês gostavam muito do casal, acompanhavam e tudo mais, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo de caras. Beijão pra vocês. Tchau. 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 Tchau.